Ela não está aqui Tá difícil esquecer Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai no meu olhar Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Yeah Baby, eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Quando o sol vem me tocar Parecendo um beijo Eu grito seu Deixa o sonho me levar Oh, saudade responde Ela não está aqui Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai no meu olhar Hoje cai no meu olhar Baby, eu grito seu nome Saudade responde Saudade responde Saudade responde Ela não está aqui Baby, baby Baby, eu grito seu amor Saudade responde Saudade responde Ela não está aqui Ela não está aqui Baby, baby